Pessoal, o Baranhão tem sido muito bem contemplado com as ações do governo federal. O presidente Lula acaba de anunciar mais 100 institutos federais para o Brasil. Dentre eles, quatro foram para o Baranhão. Um em Colinas, outro em Chapadinha, outro em Amarante e Balsas. Portanto, estou muito feliz porque o nosso estado está sendo contemplado com ações que vão beneficiar, em especial, os alunos do nosso estado. No setor cultural, por meio do novo Parque Seleções, receberemos a criação de 11 céus da cultura, em 10 municípios, e mais quatro projetos direcionados à preservação do patrimônio histórico. Em São Luís, teremos a restauração do Centro Cultural Odilo Costa Filho, Museu Casa de Niozinho e Museu Histórico e Artístico do Maranhão. E em Alcântara, o conjunto urbano da Rua da Amargura, para a criação do Museu do Percurso. Quero agradecer ao presidente Lula, que com essas ações o nosso estado vai avançar cada vez mais.